De fora parece uma casa noturna como outra qualquer, mas não é. A Ictus tem pista de dança e palco para shows, mas aqui só se canta música cristã. Tem bar, no entanto, não se vende bebida alcoólica. E para completar, tem uma capela para os clientes que desejam orar ou apenas meditar. O gerente da Ictus, Bruno Bett, disse que foi montada toda uma programação para comemorar o primeiro ano de funcionamento da primeira casa noturna católica do Brasil. A avaliação desse período inicial é positiva. A casa Ictus veio com uma novidade. Então, no começo, se tornou-se uma forma... O que será que é a Ictus? É um bar, é uma lanchonete, é uma balada. E aos poucos o pessoal foi conhecendo realmente o que era a Ictus. Um ambiente diferenciado, lanches bem preparados. E momentos de espiritualidade também. Então, aconteceram muitas coisas bonitas aqui na casa. Então, essa avaliação de um ano é muito positiva. Porque pessoas que vieram conhecer aqui, saíram com vontade de voltar também. Um detalhe importante, não tem bebida alcoólica. Com certeza. É uma opção que foi feita, como é uma casa de evangelização da juventude, é essa opção de não ter bebida alcoólica. Mostrando o quê? Que pode se divertir, pode vir com os amigos, sem precisar de outros artifícios para estar feliz também. E qual é a programação para festejar esse um ano de atividade? Esse um ano, para nós, é uma grande alegria. Então, foi pensada uma semana toda de atividades para comemorar esse um ano de Ictus. Então, hoje, nós teremos a abertura oficial desta semana, com uma missa celebrada pelo Dom Sérgio. Amanhã, nós teremos um momento de louvor e adoração com os ministérios Coração de Mãe e JP2. Vai ser um momento muito bacana também. Na quinta-feira, nós teremos, como é o dia de Imaculada Conceição, uma noite mariana, conduzida pelo Frei Walter e também com a presença da banda de Telemacuborba, um só. Na sexta-feira, nós teremos um luau bem bacana também, bem jovem, com o pessoal da banda Tia Cecília de Curitiba, que vem para cá também para animar a nossa festa. Sábado e domingo também é programação bem especial. No sábado, um sábado-meja, que a gente está chamando, com o Álvaro Daniel, um momento sertanejo, católico, cristão, vou dizer assim, porque a casa é aberta para todos. Não é para católico, é para todos. E também no domingo, o dia do aniversário, nós teremos o lançamento do CD da Comunidade Colo de Deus, que é de Curitiba, e vai estar fazendo o lançamento do CD aqui na casa. Primeiro pub católico do Brasil. Quais são os planos daqui para frente? É um grande desafio, né? A gente sabe que todas as, como eu falei, as novidades, elas são desafiantes, né? Então a gente vai se empenhar cada vez mais para que mais pessoas fiquem conhecendo a Ictus. O que é a Ictus? A gente tem relato de pessoas que vêm aqui, de outras cidades, e falam Poxa, que bom se a gente tivesse uma Ictus na nossa cidade, né? Estão mostrando o quê? Que é uma referência também, que é algo bacana, que as pessoas gostaram. Então o desafio é o quê? É a gente manter o que foi proposto a se fazer, e a cada dia inovar também, né? Para que a gente possa, a cada dia, trazer mais gente. Um lazer noturno saudável. Com certeza, para jovens, famílias, aberto para todo mundo.